Quando você tem uma tonalidade, seja ela maior ou menor, é claro que as notas estão distribuídas como um todo no braço do instrumento, certo? Onde você pode acompanhar aqui a tonalidade de Mi menor no diagrama, beleza? Agora nós vamos pegar apenas cordas 4 e 3, como nós estamos fazendo, porém, nós vamos distribuir no braço do instrumento agora de forma horizontal. Aqui nós vamos fazer o seguinte exemplo. Certo? Basicamente, eu toquei aqui as notas da escala de Mi menor. Aqui você pode estudar, tanto com palhetada alternada, utilizando o sweep, que seria baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, certo? Ou baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, como você achar mais legal. Ou, no caso, ligado, baixo e puxando com o dedo, ou as duas palhetadas para baixo. Beleza? Aí fica o seu critério. Agora, veja eu tocando este exemplo junto com o backing track. Agora, a minha próxima sugestão seria um padrão um pouco diferente, porém, bem fácil também, onde nós vamos tocar 2, 4, 5 e 2 aqui embaixo, certo? Notas Mi, Fa sostenido, Sol, Lá e fazendo a volta. Basicamente, este é o exemplo. Tranquilo? Você também pode exercitar só este, certo? Junto com o backing track. Depois, você pode já seguir este mesmo exemplo no decorrer do braço do instrumento. Então, veja, primeiro o único aqui, certo? De forma estática. E depois, ele na forma horizontal. Abertura Abertura Transcrição e Legendas por Quintena Coelho